Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eurim e aqui com a gente hoje temos o intérprete Vinícius. A aula de arte de hoje será a modalidade teatro. Hoje vamos conhecer os elementos cênicos e seus responsáveis que estão presentes no teatro e que são de fundamental importância para que o espetáculo se realize. Uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam de uma peça e mesmo que não apareçam, são fundamentais para que o espetáculo se realize. Vamos aos elementos cênicos e seus responsáveis. A cenografia é parte importante do espetáculo. É o elemento do teatro que organiza o espaço onde as ações dramáticas são encenadas, pois ela ambienta e ilustra o espaço-tempo materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. E o cenógrafo é aquele que cria o cenário. Vamos falar um pouco agora também sobre um outro elemento, o figurino. O figurino é um elemento importante da linguagem visual, formado por, além das vestimentas, pelos acessórios. O figurino auxilia na compreensão da personagem. Ele é carregado de simbologia e pode acentuar o perfil psicológico da personagem, objetivos e também características da história. Os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que acontece a ação ou com o simbolismo que o diretor queira dar a ela. E o figurinista é o responsável pelas roupas e acessórios utilizados na peça teatral. Vamos falar agora da maquiagem. A maquiagem é parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação da personagem e na transformação estética dos atores. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção dos mesmos, com vistas a ressaltar e ou criar elementos que ressaltem aspectos importantes para a compreensão da personagem. E o maquiador é o responsável pela pintura do rosto ou até mesmo do corpo dos atores e atrizes. Agora, a sonoplastia. Sonoplastia é um som ou um conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas ou as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. As músicas e os sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. O sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e os sons de um espetáculo. E para a execução, nós temos os músicos. Iluminação. A iluminação pode dar ênfase a certos aspectos do cenário. Pode estabelecer relações entre o ator e os objetos de cena. Pode enfatizar as expressões do ator. Pode limitar o espaço de representação a um círculo de luz, por exemplo. E tantos outros efeitos. A iluminação é muito importante para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nela exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. O iluminador é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. Agora vamos aos objetos cênicos. Objeto cênico é qualquer objeto que faça parte de uma cena, isto é, não é qualquer coisa que só faça poluir o pau, mas que tenha um significado para a cena. Em espetáculos e na indústria audiovisual, referem-se a todo objeto ou objeto de cena, aqueles objetos necessários ao uso do atuante, do ator, do bailarino, enfim. Por exemplo, um jornal, uma cadeira, uma mesa, uma réplica de uma máquina, todos podem ser considerados objetos de cena. Agora, vamos perceber um pouco esta próxima imagem. Vamos falar de um adereço cênico presente no figurino, que é a máscara teatral. Na antiguidade, as tragédias eram apresentadas com magnificência e força. Os atores atuavam em êxtase e portavam máscaras trágicas. Dessa forma, a realidade idealizada que criavam se afastava muito da realidade comum. Quanto mais fantástica era a máscara, mais os outros atores ou quem estivesse assistindo ao ritual sentiam que havia uma identificação entre o mascarado e o poder a que ele se referia. Não há dúvidas de que a máscara teve tão importante papel em toda a história do homem, particularmente no teatro. Vamos agora à nossa atividade. Vocês perceberam que as máscaras fizeram e ainda fazem parte de muitos rituais e peças de teatro. Agora é a vez de colocarmos a mão na massa e confeccionar nossas próprias máscaras. Para isso, eu gravei um vídeo com o passo a passo para a confecção de uma máscara. Antes, quero que você pense, que personagem você irá criar? Qual vai ser a expressão do rosto da sua personagem? Escreva aí no seu caderno um pouco dessa personagem, contendo nome, idade, onde nasceu, onde viveu, onde viveu, me fale um pouco da personalidade, qualidades, defeitos, manias, formas de andar, dentre outras características. Um bom trabalho e vamos ao vídeo agora! Olá pessoal, bem-vindos de volta! Hoje a nossa aula de arte, a modalidade será o teatro. Você conhece essas máscaras? São as máscaras representativas do teatro, do gênero, da comédia e da tragédia. A máscara que está sorrindo representa a comédia, a sátira, a alegria. Já a máscara que está triste representa a tragédia, o terror, o drama. E na aula de hoje, nós vamos aprender a confeccionar essas máscaras. Vamos lá? E vamos aos materiais que você vai precisar. papel, pode ser jornal, papel crepom, revistas, cola, balões, pincéis, tintas, a que você tiver em casa, tinta guache, sobra de alguma pintura, uma vasilha com água, tesoura e estilete. Então pessoal, a técnica que nós vamos usar é a papietagem, que é sobrepor papel sobre papel. Primeiro, você vai rasgar o papel em tiras ou pedaços, nem grande nem pequeno. É melhor rasgar o papel devido a fibra que o papel tem, então ela vai aderir melhor a cola e a água. Depois, você coloca um pouco de água e mistura com um pouco de cola, uma porcentagem maior de cola. Encha o seu balão e vai colando as tiras de papel no balão. Você primeiro cola as fitas na vertical e depois vai alternando, colocando na horizontal, na diagonal, até cobrir totalmente o balão. Deixe secar de um dia para o outro. Após ele estar seco, passe então a tinta e deixe secar novamente. Fure o balão, tire o balão de dentro, faça um risco no meio e recorte. Você terá então as duas partes para fazer as duas máscaras. Em uma você desenha a comédia e na outra você desenha a tragédia. Agora é só pintar. Abuse da criatividade. Deixe secar. Recorte com uma tesoura fina ou um estilete onde será o olho. Se você quiser também, pode recortar onde será a boca da máscara. Perfure lateral, coloque o elástico e pronto. Sua máscara de comédia e de tragédia está pronta. Além daquela técnica que a gente acabou de aprender, eu vou ensinar rapidinho para vocês como fazer uma técnica, por exemplo, com o nariz. Nós fizemos uma lisa e essa tem um relevo. Você vai pegar o seu balão e vai fazer, pode ser com papel alumínio, com papel filme. Você vai colocar onde você prefere colocar o nariz, por exemplo, e colocar um durex, uma fita durex protegendo. E você vai fazer a técnica de papietagem, colocar o papel normalmente. Então no final vai aparecer dessa forma. Isso você pode fazer com sobrancelhas também e ele fica mais ou menos assim. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Eu espero que ainda possamos usar essas máscaras para outros momentos das nossas aulas. Guarde-as aí com você. E vamos relembrar um pouco da nossa aula de hoje? Hoje nós falamos dos elementos cênicos. A cenografia, o figurino, a maquiagem, sonoplastia, iluminação, objeto cênico e a máscara e seu papel na história do teatro. Bom pessoal, então essa foi a nossa aventura de hoje. Até o nosso próximo encontro e um bom trabalho! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença. 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 Obrigado.